Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está extremamente fértil. Só para alegrar o seu dia, quero informar que hoje devem sair as novas taxas de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Isso aqui no Brasil não muda muita coisa. Se baixar, como aparentemente deve baixar, é ótimo. E nos Estados Unidos, vamos ver o que vai acontecer. Manchete da Folha. Reservas voltam a crescer sob lula com fluxo cambial e juros. Notícia econômica, boa. Ontem tivemos uma notícia ruim. Anteontem, no fim de semana, uma notícia sobre o lugar que a Previdência ocupa no orçamento brasileiro. Ocupa quase todo o dinheiro que arrecadamos. E tem a grande notícia do dia que Ramagem já deixaram a agência na data de print que implica Carlos. Isso é um erro, aparente erro, das investigações e da decisão sobre realizar essa devassa na casa de Bolsonaro, lá em Angra dos Reis. O Carlos, filho do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, esteve ontem na Polícia Federal, mas o depoimento não tinha razão nenhuma, não tinha relação nenhuma para o que está acontecendo com essa tal de ABIN paralela. Olha, a notícia que movimenta os meios políticos. Presidente demite número 2 da ABIN, PF intima Heleno Adepor. Horas após dizer que a gente nunca está seguro com a agência Lula, demitiu seu diretor adjunto, Alessandro Moretti. O que que é? PF, que apontou conduta dele contra a apuração da ABIN paralela, deve ouvir o ex-chefe do GSI na terça-feira, dia 6. Então, de repente, o governo acordou pela manhã e percebeu que a ABIN paralela corria dentro da ABIN do Lula. Quer dizer, a ABIN não é do Lula, nem é paralela, nem é do Bolsonaro. A ABIN é uma agência de Estado. Mas, como o Estado é composto por pessoas, e as pessoas têm preferências políticas, geralmente, então, aconteceu o seguinte. Todas as investigações feitas pela Polícia Federal, nesse caso, encontraram, segundo a Polícia Federal, obstáculos, obstáculos na tentativa de dificultar essa operação, dificultar no governo atual. Então, não adianta querer dizer que a culpa é do Bolsonaro, porque em um ano de governo, de governo Lula, já dava para perceber aonde se estava pisando. Se foram mantidos, se há remanescentes do governo Bolsonaro na ABIN, o governo Lula concordou e quis mantê-los. É um ponto sensível, é um ponto sensível em qualquer governo no mundo. A comunidade de inteligência, não sei porque chamam de inteligência, na verdade, devia ser comunidade de informações, e daí comunidade, ela forma uma espécie de agente separado dentro do governo. Ela se fecha em si mesmo. Então, o pessoal que ficou, como tem muita gente, como as chefias da ABIN, têm sido preenchidas por delegados da Polícia Federal, como tem briga entre a ABIN e a Polícia Federal, briga dentro da ABIN, briga dentro da Polícia Federal, houve dificuldades das investigações dessa ABIN paralela. Serviço secreto no mundo todo é confuso, sempre há uma tendência de tentar governar, de tentar influir o máximo possível. Enfim, tem acesso às informações das outras pessoas, pode usar essas informações como parece ter sido caso de caráter político. Eu não vi prova nenhuma até agora, salvo engano meu, prova, 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 não tem indício, indício. Esses indícios, quase um cheiro no ar, um diz que diz que, uma coisinha aqui, uma letra ali, aí fizeram essa visitação aos locais onde Carlos podia manter, encontraram coisas, então parece, parece que há equívocos. A Folha diz assim, Ramagem já deixara, Ramagem é o homem da ABIN anterior, que era nomeado pelo Bolsonaro. Ramagem já deixara a agência na data de print que implica Carlos. A conversa que sustentou o pedido de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro traz data em que Alexandre Ramagem já não chefiava a ABIN, diferentemente do que disse o ministro Alexandre de Moraes na autorização. Então, pelo jeito, um dos pilares da autorização do ministro do STF para essa devassa na casa do Carlos, não estava assentada, não estava assentado um dos pilares na verdade. Provavelmente, o ministro se enganou, alguém trouxe um dado enganado para ele, o que não resolve a questão, o que não quer, desculpa, o fato é que é um assunto muito grave para admitir um erro desse. É bom que o STF se manifeste sobre um caso tão grave que envolve um ex-presidente da República. é o filho dele. Quero dizer uma coisa para você. Eu não acredito que toda essa movimentação de ABIN paralela e tudo isso vá desembocar no Carlos ou em qualquer outro filho do presidente Bolsonaro. O objeto é o ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, a busca é por chegar ao presidente Bolsonaro. Existe uma vontade, uma sanha de, de alguma maneira, conseguir atingir o Bolsonaro. Na raiz disso, está na possibilidade de ele ser um provável concorrente do Lula e de ele ter mostrado que tem força política para as próximas eleições. Continua essa divisão, essa briga, essa polarização, como gostam de dizer, entre Lula e Bolsonaro, muito estimulada pelo Lula. Isso continua. O Lula diz que não, que paz e amor. Não é verdade. Você vê que não é verdade. Quando ele pode, ele ataca. Seria interessante ele esquecer um pouco o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro incomoda também. Nessa história, não tem santo. Gente, não tem santo. Política, não tem santo. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver onde isso vai levar. Mas, como esse... Eu tenho repetido isso porque eu vejo enganos na avaliação. Esse serviço, esse aparelho espião, não ouvia, não era para ouvir conversa. Só para saber onde as pessoas estavam. Daí, para você tirar uma ilação de caráter político, você precisa ter gente que analise aqueles dados, telefone que se encontra com telefone, gente que conversa com gente. Através da linha telefônica do celular, você pode saber onde está a pessoa. Tem até programa na internet que você consegue saber um ou outro. Aquele israelense consegue saber todos ao mesmo tempo, registra, faz maravilhas. E aí, você tem que deduzir por que fulano se encontrou com o cicrano em tal lugar. Enfim, isso que seria interessante o governo mostrar um exemplo para a gente, para a gente ter certeza da utilização política disso. Claro que não ia ouvir para não utilizar. Agora, tem casos que você precisa ter competência até para bisbilhotar. Bom, vamos ver onde vai parar isso. História confusa, não é? E aí pegaram o ministro, o ministro Heleno, a quem estava submetida a BIM. Agora, ela foi para a Casa Civil, mas ela era submetida a ele, ao GSI, e ele vai ser ouvido. Eu acho que o general Heleno não gostou de ser ouvido. Ele vai ser ouvido, acho que terça-feira, direto, terça-feira, dia 6, isso mesmo, isso mesmo. Bom, deixa eu ver, vou para o Estadão aqui. O Estadão joga na primeira página, em cima, a Folha também usou essa foto, está vendo essa foto aqui? É de um grupo do Shin Bet de Israel, que é um dos serviços secretos, que são dois serviços secretos de Israel, invadiram o hospital na Cisjordânia e mataram quem eles classificaram de terrorista. Está confirmado, viu? Um dos chefes do terrorismo do Hamas, ou de outra ou uma dessas entidades terroristas, foi morto pelos agentes de Israel. Se fantasiaram de clientes, doentes, médicos, até de mulher, invadiram lá e mataram. Agentes israelenses vestidos como civis e médicos, invadiram o hospital em Genin, na Cisjordânia, ocupada, foram até o quarto, onde um comandante do Hamas, identificado como Mohamed Jalamet, estava com outros dois homens e mataram os três a tiros. Primeiro, disseram que nem que esses homens não estavam identificados, agora o jornal já identifica. Olha, a Folha ocupou um espação para dar essa notícia. É política de Israel, essa política de assassinatos que já desenvolve há muito tempo. Eu acho que é para amedrontar esse pessoal. Os Estados Unidos decidiram retomar sanções após a Venezuela vetar opositores. Quer dizer, a Venezuela que promete ser boazinha, o Lula acredita. Ah, Venezuela, democracia, mas o Lula, a Venezuela é uma democracia. Aí o Estadão diz, ditadura chavista descumpre pacto ao barrar rivais de Maduro. Eles têm o supremo lado da Venezuela, está na mão, é como se fosse um departamento, um ministério do governo da Venezuela. E aí eles barram ao seu bel prazer, e aí barraram uma candidata, Corina, Maria Corina Machado, que era uma líder oposicionista com chances de vitória. Eles gungaram a candidatura dele, inventam um pretexto qualquer. E aí o opositor Henrique Capriles também está fora. O plano é retomar as restrições em abril, segundo o governo americano. A Venezuela classificou a decisão americana de chantagem grosseira e indevida. Se os americanos derem um passo em falso a partir de 13 de fevereiro, vamos cancelar a repatriação de imigrantes venezuelanos, respondeu a vice-presidente Delcy Rodrigues. Bom, está aí. Não tem anjo nessa história. Agora, a Venezuela é uma bruta ditadura, é, viu? Governo Lula silencia sobre inabilitação. Questionados sobre veto chavista a opositores, o Brasil não se posicionou como México, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador, que criticaram a restrição. Roubos caem na cidade de São Paulo, mas explodem no Itaim-Bibi e no Morumbi. Esse negócio de números da segurança pública não convence as pessoas. Não convencem as pessoas. Você, existe uma sensação de insegurança pública no país. Não adianta você dizer, ah, mataram não sei quantos bandidos no Guarujá, melhorou isso, melhorou aquilo. Nada disso. Continua essa situação de insegurança e é um problema que hoje cai no colo do presidente da república e que os governos de esquerda não gostam de mexer. Não gostam de mexer e também, porque provavelmente invoque a repressão do regime militar, mas também é desgastante. Não vai ser resolvido rapidamente, então arrasa eleitoralmente, vira arma das oposições contra qualquer governo. Então, os governos centrais de todos os países do mundo tentam afastar. Agora, chega a hora que o Brasil precisa, que o governo federal una esforços com governos estaduais para combater, por exemplo, o crime organizado. Você não consegue combater o crime organizado só numa cidade ou no estado. É um negócio nacional, já é internacional. Então, você precisa... E o que você precisa? Não adianta você botar exército, gente uniformizada, comprar mais carro, metralhadora. Você precisa de um programa, de um método, de tecnologia, de computadores, de informação, de gente com formação técnica de segurança. Existe, existe. Você precisa desse equipamento de segurança, de informação, a chamada inteligência. Você precisa buscar a colaboração dos bancos para tentar cercar o crime organizado. Para ele, você precisa de um projeto a longo prazo que seja desenvolvido pelo governo. Hoje, os governos combatem o crime organizado tudo aos trancos. Aos trancos. As prisões que deviam ser melhores, que deviam tentar recuperar o indivíduo, são prisões que pioram a vida das pessoas. O cara sai de lá escolado. Se ele tinha bandidagem grau 10, agora ele sai com grau 100. Então, o governo federal brasileiro, o governo Lula, precisa ter a coragem, viu, ministro Lewandowski, de assumir uma luta de caráter técnico. Alguém já disse ontem, de caráter científico contra o crime. Do jeito que está, só vai piorar e daqui a 10 anos vamos ter saudades de hoje. Precisa ter coragem para isso. É uma decisão que não é uma decisão para beneficiar a OBS. é uma decisão para permitir que o brasileiro viva com certa tranquilidade. Bom, deixa eu ver. Tem um artigo do Luiz Felipe Dávila aqui que chama Liberdade Ameaçada. O cerceamento da liberdade de expressão está presente nas escolas e nas universidades, nas empresas e na mídia, no governo e nas instituições democráticas. É o artigo do Luiz Felipe Dávila. Aqui tem outra notícia. Brasil retrocede em ranking global que mede percepção de corrupção. Nós somos o 104, o número 104. É, 104 é o Brasil. De 180, nós somos 104. Baixamos os números. A nota baixou. O Brasil atingiu a segunda pior colocação da história no índice de percepção da corrupção de 2023 produzido pela Transparência Internacional, que é um órgão que tem credibilidade. Desde 1995, a pesquisa divulgada ontem, na pesquisa divulgada ontem, o país figura na posição 104 entre 180 nações avaliadas pela entidade. Quanto melhor a posição no ranking, menos corrupto é considerado o território. Então, a Dinamarca é a menos corrupta, depois vem a Finlândia, Nova Zelândia. Nós estamos aí pior que a Argentina. O Brasil vai mal, viu? O pior dos piores é a Somália. Percepção. Não dá para medir corrupção com régua, com balança, com... Não dá. Então, você tem uma percepção da corrupção. E isso que é chamado de corrupção é um cheiro no ar, baseado em fatos que nem sempre são crimes. Por exemplo, o que piora a questão brasileira? O Bolsonaro foi um horror. No Bolsonaro, essa percepção foi grave. Foi. Não adianta chorar. Agora, no Lula também. Por exemplo, eu vou pegar alguns fatos que não são fatos de corrupção, mas transmitem essa corrupção. Por exemplo, o ministro do Supremo quebraram o galho de uma multa da J.F., lá do açougão mundial, quebraram o galho de uma multa de 10 bilhões. Outra é o presidente nomear para o Supremo o advogado dele. Essa é a leitura. Ah, não. O advogado era muito... Essa é a leitura no exterior. Essa é a leitura. Ou, então, pegar um ministro de confiança e nomear para o Supremo. São essas coisas. Toffoli. Não é crime, mas não cheira bem. Aí, se colocando nessa percepção, a pessoa fica... Mas que diabos? O presidente nomeou o advogado dele para o Supremo. Não quer dizer que não é nada contra o advogado, não tem crime nisso. Ou ele pegou uma lista para procurador-geral do Estado, do país, e desprezou uma lista tripla se foi buscar uma pessoa com quem ele simpatizava. Esse tipo de coisa vai contribuir. Qual a consequência? Não é uma consequência só estatística. Quando alguém vai investir, quando alguém vai se relacionar, quando alguém procura ter um compromisso com o Brasil, olha esse tipo de coisa. Ah, é um país que tem uma percepção de corrupção. Tomemos cuidado. Será que não é melhor ir ver esse empreendimento em outro país e tal? Quer dizer, prejudica o Brasil. Prejudica o Brasil. Então, não é só o Bolsonaro. Não vem com essas histórias. É hoje também. Deputado aponta deboche da SECOM e aciona TCU e PGR. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, enviou ofício ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República, solicitando que haja apuração sobre suposto desvio de finalidade das redes sociais administradas pela Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Anteontem, o canal oficial do governo fez uma publicação ironizando, ironizando a operação deflagrada pela Polícia Federal e endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um abuso. Eu não vi o Lula punindo ninguém, não vi nenhum ministro do governo dizendo olha, aqui dentro isso não pode. Aqui dentro isso não pode. O Lula exonerou o segundo da BIM e ele nomeou, esqueci de dizer quem ele nomeou, ele nomeou o diretor, hoje ele demitiu Moretti, nomeou hoje o diretor da escola de formação da BIM, Marco Sepic, será o novo chefe da BIM, vai ter uma reestruturação na BIM. P.F. pede quebra de sigilo bancário do Janones por suspeita de rachadinha, eu estou dando uma folheada no Estadão, plano prevê postergar a recomposição de verbas de programas sociais, o valor tem uma manchete positiva, balanço do quarto TRI deve apresentar melhora, a expectativa é que exportadores de comóditos como Vale e Suzano se destaquem, o mercado conta com um novo corte de meio ponto na Selic hoje, está no Estadão, é muito provável que isso aconteça, os sinais são todos esses, aí saldo de emprego cai 26,3% em 2023 e fica em 1,48 milhões de vagas formais. caiu, caiu o emprego, caiu o emprego, sinal amarelo. Está, está sim, está, tem sinais de recuperação, você vai vendo, tem sinais de dificuldades para todos nós, porque a nossa economia, de vez em quando, dá problemas. Mercadante diz que BNDES precisa de garantia para dar crédito às aéreas. O presidente do Banco de Fomento afirma que se avançar a proposta para a criação de fundo de emergência de 6 bi, não haverá subsídio para as taxas de juros. Quem viver, verá. Esse negócio do avião com taxa baixa, com passagem baixinha agora, não sei se vai resistir, porque tem esse problema da Gol, da Gol, que submergiu nos Estados Unidos. Deixa eu ver. Tem uma reclamação dos artistas, que eu vi na Folha, com medo da inteligência artificial. Eles querem barrar a inteligência artificial de algum jeito. E continuam as demarches para a escolha de vices, dos prováveis candidatos a prefeito. Aí está a Marta já sacramentada. Tem uma história na Folha também do movimento das entidades judaicas contra o Boulos. Na verdade, a comunidade judaica não forma um bloco único. Tem gente bolsonarista, a matéria da Folha dá uma impressão, às vezes, de uma unidade de um bloco. E a comunidade judaica é desse tamaninho, não vai ter uma influência nas eleições e tal. Não vai tirar o sono do Boulos. Bom, acho que o principal já foi, né? Continuam lá. Israel diz, o chefe, Hanieh, depois desse assassinato no hospital, que ele tem uma proposta, ele vai para o Egito e pode ter uma nova proposta de cessar fogo com troca de prisioneiros, com troca do pessoal que foi sequestrado pelo terrorismo do Hamas. Pessoal israelense. Vamos esperar para ver. Quem tomou o cafezinho conosco? Adolfo Pimenta, João Francisco, Welton Mota, Márcio Amaral, Luísa Vieira, Magnus Magneto, Jair Santos, Gelson Serqueira, Denilson Reis, Doracy Vimenez, Helena Barquete, Fabian Tourinho, Luís Augusto, Cleusa Rosa, Hércules Vinícius, André Frizo, de Paranaguá, Zaqueu Silva, de Maringá, Levi Emanuel ou Emanuel, de Paraná, Amirim, e Decílio Alves, de Maturéia, Paraíba. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesse delicioso café preparado pelo Fernando, que fez um curso especialmente de café em Ribeirão Preto, numa escola particular, que ensina algumas pessoas a fazerem café de Ribeirão e de Franca. Ah, saudades, brincadeira, viu, não tem escola nenhuma. A escola é a escola da vida. Pessoal, muito obrigado e até amanhã.